Os crimes militares em tempo de paz, descritos no Código Penal Militar, são o assunto das aulas do Saber Direito nesta semana. Os critérios de aplicação da lei, a caracterização dos crimes e como interpretar os atos. Você aprende no curso dado pelo professor e especialista em Direito Militar, Leandro Antunes. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.just.br. Pessoal que está conosco aqui no Saber Direito, este programa que é extremamente assistido na TV Justiça. Dizem que são um dos ícones dessa TV aqui, da programação, o Saber Direito. Vamos começar na nossa terceira aula. Estou falando, estou tentando responder a pergunta. Quando um crime será crime militar? E aí, na primeira aula, eu falei um pouco, se você perceber, se você lembrar, eu falei um pouco sobre as instituições militares. Falei isso na Constituição Federal, aonde elas estão? Ou seja, Exército, Marinha e Aeronáutica, Polícia Militar e Bombeiro Militar. Percebam que elas são o quê? São instituições inalienáveis do Estado Democrático e Direito Brasileiro. E elas são baseadas pela disciplina e pela hierarquia. Essa disciplina e esta hierarquia são mantidas e são preservadas a qualquer custo. E, diante disso, nós temos dois instrumentos. Fechei a aula falando que esses dois instrumentos são o Código Penal Militar e os regulamentos disciplinares. Os regulamentos disciplinares prevêm as infrações administrativas, as transgressões disciplinares. Já o Código Penal Militar, o Decreto-Lei 1001, prevê os crimes militares. Isso foi o assunto da primeira aula. Primeira aula e você que está assistindo o nosso curso. Na segunda aula, professor, o que o senhor falou? Eu falei acerca da justiça militar. Nós fizemos uma diferenciação, falamos como ela se divide. Começamos lá falando sobre o que seja justiça especializada ou justiça extraordinária, na qual as justiças especiais julgam matérias exclusivas, elas julgam as matérias exclusivas e também falando que elas julgam matérias exclusivas e específicas, diga-se de passagem. Não é verdade? Falei também que essa justiça tida como justiça especial, hoje no Brasil tem a justiça do trabalho, a justiça eleitoral e a justiça militar. E no âmbito da justiça militar, eu falei para você que ela se divide em justiça militar da União, ou chamada justiça militar federal, e a justiça militar estadual. Justiça militar da União julga os crimes militares cometidos por integrantes das Forças Armadas e os crimes militares cometidos por civis contra as instituições militares federais. Foi isso? Foi. E a justiça militar estadual, justiça militar estadual, essa que julga os crimes militares cometidos somente por policiais militares, pombeiros militares. Não julga os crimes militares cometidos por civis. Falei também, eu também falei, que na primeira instância da justiça militar estadual são as auditorias militares, a segunda instância ou os tribunais de justiça ou os tribunais de justiça militares estaduais. Já no âmbito da justiça militar da União, as 12 circunscrições judiciais militares que são compostas por uma ou duas auditorias militares na primeira instância. E segunda instância, o Superior Tribunal Militar. Ok? Fechando isso também, recapitulei, falei sobre algumas inovações da Emenda Constitucional 45, principalmente aquela acerca do julgamento monocrático quando o crime militar foi cometido por policial militar e bombeiro militar e a vítima fosse civil. E falei também sobre a problemática do Tribunal do Júri, dos crimes dolosos contra a vida, sendo que esse crime doloso contra a vida, se foi cometido com a vítima civil, não vai ser crime militar. Após isso daí, nós vamos falar agora, vamos adentrar, depois dessa base todinha feita, vamos falar sobre os crimes militares. E aí, depois dessa introdução, vamos para a pergunta que aí vai ficar mais fácil eu respondê-la e já explicar melhor para vocês. Qual o critério de caracterização do crime militar? Todos os crimes militares estão no CPM? Vamos responder primeiro o critério de caracterização e depois vamos responder se todos os crimes militares estão no Código Penal Militar. Vamos primeiro a pergunta, qual o critério de caracterização? Isso é importante perceber, porque antigamente, quando se estudava no Direito Penal Militar, a grande questão também, e eu faço aqui um parêntese, todas as pessoas que começam a estudar o Direito Penal Militar, quando vão para essa matéria, a caracterização de um crime militar, começam a ter dificuldade, porque falam que são muitos detalhes. Mas aí você vai ver, com o passar do tempo, esses detalhes vão ficando o quê? Vão ficando mais fáceis de serem elucidados, haja vista a situação de quê? Haja vista a situação de ter mais familiaridade com este ramo muito específico do Direito. Tá bom? Então, vamos lá. Muito se falou que o crime militar era aquele crime cometido por militar. Levavam em conta a pessoa do militar. Então, crime militar é aquele crime cometido pelo militar. Ou seja, em razão da pessoa. Em latim, racione persona. Outros falavam o seguinte, negativo não é em relação à pessoa, é em relação ao lugar. Todo crime cometido dentro do quartel, ou seja, lembra da aula passada, dentro da caserna, será militar. Levavam-se em conta o local, e aí, no latim, racione lote. Outros falavam que o crime militar é em razão da função. Se aquela pessoa que cometeu o crime, ou se o lugar foi em razão, em função do militar, seria crime militar. Muito ficou nesse dilema. Em razão da pessoa, em razão do lugar, em razão da função. Em razão da função, em razão do lugar, em razão da pessoa. Ficou nessa diferenciação, nesse critério que muita gente falava. Não, é em razão da pessoa. Não, é em razão do lugar. Não, é em razão da função. Pois bem, para dirimir qualquer tipo de dúvida, nós temos que nos reportar à Constituição Federal, lá no seu artigo 124. Eu já li ele aqui, porém, para tratar de um assunto. Agora, vou ler novamente para dirimir essa questão. Qual o critério utilizado para definir um crime como crime militar? Vamos lá no artigo 124. Pego aqui rapidamente, para que você possa ler comigo. Olha lá o que está falando. Artigo 124. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Crimes militares definidos em lei. Professor, então, o que o senhor está querendo falar? Eu estou querendo falar para você o seguinte, com o artigo 124, a Constituição nos falou que quem define ser crime militar ou não, não é o lugar, não é a pessoa e não é a função. É quem? A lei. Então, o critério utilizado não é racione persona, não é racione lote, nem racione funciones. É racione legis. Em razão da lei, será crime militar aquele que o Código Penal Militar o disser? Beleza? Respondemos a primeira pergunta. Então, qual o critério que define um crime como crime militar? O critério em razão da lei. Critério racione legis. Ok? Fechou? Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a próxima questão, na qual estava na primeira pergunta. E foi questionado assim, todos os crimes militares estão previstos no Código Penal Militar? Essa é a pergunta. Vamos lá analisar isso daí. Vamos primeiro fazer uma parte e vamos lá no Direito Penal Comum, que muitos de vocês têm uma noção. No Direito Penal Comum, as infrações penais estão previstas tanto no Código Penal Brasileiro, mas também existem vários crimes previstos em outras legislações, que são as chamadas legislações ou leis extravagantes. No Estatuto do Idoso prevê crime? Prevê. No Estatuto da Criança e do Adolescente prevê crime? Prevê. Você vai ver também, no Estatuto do Desarmamento, prevê crime? Prevê. Lei de Crimes Ambientais. Todas essas leis que eu disse são leis extravagantes e que está previsto alguns crimes. Atentos a isso. E no Direito Penal Militar? Existe crime militar que esteja fora do Código Penal Militar? Ou seja, existe algum crime militar que esteja previsto em legislação extravagante? Eu digo para você, respondo agora para você. Não existe no direito penal militar crimes militares que não estejam no Código Penal Militar. Logo, todos os crimes militares atualmente estão contidos no Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1001 de 69, na qual foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 como uma lei ordinária. Beleza? Lembrando, faça aqui a ressalva. A Justiça Militar compete o julgamento no âmbito penal de crimes militares. Justiça Comum julga crime comum, Justiça Militar julga crime militar. Todos, 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 todos os crimes militares, na atualidade, estão no Código Penal Militar. Não existe, não existe crimes como tem lá no Direito Penal Comum. No Direito Penal Comum, nós temos lei de crimes ambientais, temos os estatutos, esses diversos. Estatuto do torcedor tem crime? Tem crime. Lei Maria da Penha, que prevê a violência doméstica. Tem, e também tem agora a questão do feminicídio, isso não se tem no âmbito do Direito Penal Militar. Não tem leis penais militares extravagantes. É importante. Outra coisa que friso aqui, é que quando nós estudamos o Direito Penal Militar, nós temos também um princípio que é o princípio da especialidade, na qual lex especiali derrogate lex generale. A lei especial derroga lei geral ou genérica. Novamente, lex especiali derrogate lex generale. O que eu estou querendo falar? A lei especial vai prevalecer em relação à lei geral. Logo, o Código Penal Militar é uma lei especial. Ela deve prevalecer em detrimento à lei geral. Ok? Importantíssimo falar acerca disso. Para que você, no decorrer das aulas e até também nos conhecimentos já adquiridos pelos conteúdos ministrados nas aulas anteriores, você já possa ficar com todo o conteúdo e principalmente essa situação. Tá bom? Falei também, se você lembrou, que caserna é sinônimo de quartel, castrense é sinônimo de militar, formatura é sinônimo de reunião. Atentos a isso para que a gente possa ficar mais familiarizado com as peculiaridades do direito militar. Vamos para a segunda pergunta. Ela vai nos programar acerca dos conteúdos a serem ministrados nessa terceira aula. Existem frações penais militares de menor potencial ofensivo e crimes militares hediondos? Antes de eu responder essas duas perguntas, já vou fazer uma pergunta, já vou dar uma, vou falar acerca de um tema também. Olha só, no direito penal comum, as infrações penais se dividem em crimes e contravenções penais. Lembra que falávamos isso? E na primeira aula eu falei a analogia entre crime militar e transgressão disciplinar de crimes para contravenções penais? Pois bem, aqui eu faço o seguinte questionamento. Existem contravenções penais militares? Existem contravenções penais militares? Eu digo para você que não. Não, no âmbito do direito penal militar, somente existem crimes militares. Não existem contravenções penais militares. Ok? Beleza? Agora vamos já responder, vamos já seguir de imediato a resposta da segunda, hein? Da segunda pergunta. A segunda pergunta era, existem infrações penais de menor potencial ofensivo no âmbito do direito militar? Olha só, é importante você perceber, e aqui eu faço sempre, eu tenho que reportar ao direito penal comum, ao direito constitucional, ao direito processual penal, para dirimir todas as dúvidas e também situar o direito militar nesses diversos âmbitos de direito. Lembrando que esses ramos do direito, acima de tudo, eram para fins didáticos, pedagógicos, porque o direito é um só, não é verdade? Então tá. Vamos lá conversar acerca disso. É, o direito, em relação à infração penal de menor potencial ofensivo, essa expressão, ela adiveu no ordenamento jurídico brasileiro com a lei 9099. A lei 9099 foi a lei que criou os juizados especiais, sejam eles no âmbito do direito civil ou no direito criminal, não é verdade? Para que? Para que haja uma celeridade, uma simplicidade, uma agilidade no julgamento dos feitos. Esses feitos de menor importância, de menor repercussão. Vejam que no âmbito civil, até determinada quantidade de salários mínimos, você pode ir para ir mais rápido o processo. E no âmbito do direito criminal, o que foi estabelecido após essa lei, com o advento dessa lei 9099? Falou o seguinte, que os crimes e as contravenções, cuja pena máxima não seja superior a um ano, aí depois veio a lei dos juizados especiais federais, na qual falou dois anos, por analogia. Então, vamos lá. Os crimes e contravenções penais, cuja pena máxima não sejam superiores a dois anos, eles terão um tratamento diferenciado para uma maior agilidade. E aí, nesse sentido, esses crimes e essas contravenções penais, são tidas como infrações penais de menor potencial ofensivo. Haverá a transação penal, a suspensão condicional do processo, não haverá o auto de prisão em flagrante, se a pessoa assinar um termo de comparecimento, haverá a confecção do termo circunstanciado. E aí, você vai ver o seguinte, Diante desta situação, começou-se a aplicar esta lei no âmbito do direito penal militar. No âmbito do direito militar. Porém, nós percebemos que lá das razões que estavam previstas do direito penal, para que houvesse o advento dessa lei, 9.099, era porque os presídios já estavam lotados e essas infrações de menor potencial ofensivo, na qual a lesividade era menor em relação aos demais crimes, as pessoas não deveriam ficar no cárcere. Afinal de contas, se elas ficassem no cárcere, haveria sim uma escola do criminoso. Aquelas pessoas que cometeram, pelos estudos, cometeram crimes pequenos, com o passar do tempo ficando no cárcere, haveria uma reincidência, mas para crimes maiores. E aí, se pensou, opa, no direito penal militar, nós não temos uma população carcerária grande. E não há o que se falar em escola de crimes no âmbito do direito militar. Assim, adveio o artigo 90A. Adveio o artigo 90A nessa lei 9.099. Mas, professor, o que diz o artigo 90A da lei 9.099? Fala o seguinte, ó, esta lei não se aplica no âmbito do direito penal militar. Logo, atualmente, não se tem infrações penais militares de menor potencial ofensivo. Não há, repetindo, infrações penais militares de menor potencial ofensivo. Ok? Fechado? Respondido a essa pergunta, vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta era o seguinte, ó, me fizeram o questionamento. Existe crimes militares como os crimes hediondos? Vamos, então, lá falar sobre a lei 8.072, barra 90. Vamos lá? A lei 8.072, barra 90, a lei que fala dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos, você vai ver que, já faço até um parênteses também aqui. Geralmente, toda vez que eu faço, eu falo também, eu faço alguma, falo alguma coisa a título de cultura jurídica, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a lei de crimes hediondos? A lei 8.072, barra 90. A lei 8.072, barra 90, a lei de crimes hediondos, é um grande exemplo da lei de iniciativa popular, como agora a lei da ficha limpa. Agora não, há alguns anos a lei da ficha limpa. O que fala a lei de crimes hediondos? Todos vocês devem se ater e perceber que a lei de crimes hediondos adveio principalmente pela repercussão, pela comoção nacional. Todo o Brasil ficou comovido quando Guilherme de Pádua e Paulo Tomás, lembram disso? O Guilherme de Pádua era um ator da Globo, na qual matou a tesouradas a filha da autora de novela Glória Pérez. O nome dela era Daniela Pérez. Lembram disso? Talvez você, telespectador, não lembre disso. Afinal de contas, não tinha nascido na época, né? Eu lembro como se fosse hoje. Afinal de contas, eu era criança, mas eu assistia a novela. Era aquela novela Explode Coração. E lá naquela novela, fazia a pá romântica Daniela Pérez com Guilherme de Pádua. E aí, Paulo Tomás ficou com ciúmes, afinal das contas, matou mediante facadas. Isso gerou uma comoção nacional e a autora, juntamente com a Rede Globo, comoveu e fez o que passou em diversos lugares públicos, inclusive nas igrejas, a um abaixo-assinado. E aí, com toda essa repercussão, houve o advento dessa lei de crimes hediondos. Lei de crimes hediondos. E aí, alguns até criticam essa lei de crimes hediondos, falando que todo crime é hediondo. Afinal de contas, todo crime gera uma ojeriza à sociedade, seja ele qual for. Não é verdade? Ninguém quer ser vítima de um crime, de uma infração penal. Pois bem, esses crimes hediondos, na sua gênero, queriam dificultar a possibilidade, o acesso de terem alguns institutos para que houvesse uma maior reprimenda do Estado. Afinal de contas, esses crimes são os crimes mais cruéis que se tem. Lá, diante do rol dos crimes que estão lá estabelecidos, tem crimes, por exemplo, como o latrocínio, tem, por exemplo, o crime de homicídio. E aí, fala lá, ó, são tidos como hediondos. Lá no seu artigo primeiro. Aí está lá, ó, artigo lá e está lá. Homicídio qualificado. São um dos crimes, dos crimes tidos como crimes hediondos. Lá, quando está estabelecido crimes hediondos, olha lá, homicídio qualificado, na publicação da lei, está lá estabelecido um artigo, está lá feita a remissão para o artigo 121 do Código Penal brasileiro. Quando o legislador colocou o homicídio qualificado e estabeleceu lá qual seria o dispositivo legal na qual colocou, o legislador colocou, houve uma grande situação que falo agora. Você poderia me perguntar, professor, no Código Penal militar, existe previsão do crime de homicídio qualificado? Eu digo para você, existe. Aí você vai me perguntar, mas a lei de crimes hediondos falou que é crime hediondo o homicídio qualificado e colocou, como lá, se reportou a o artigo do Código Penal brasileiro. Não colocou o Código Penal militar. E aí? E aí que digo para você o seguinte, diante dessa omissão legislativa, houve aí uma especificidade de falar que será crime hediondo aquele homicídio que está previsto no Código Penal brasileiro. Nós, no Direito Penal e no Direito Penal militar, não podemos fazer analogias para prejudicar o réu, não é verdade? Logo, atualmente, não podemos falar e não podemos aplicar a lei de crimes hediondos para os crimes militares. Então, hoje, no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, não se tem, não existe crime militar tido como crime hediondo. Não se tem crime militar tido como crime hediondo. Beleza? Então, respondendo, resumidamente, a segunda pergunta. Não se tem infração penal militar de menor potencial ofensivo e também não se tem crime militar tido como crime hediondo. Vamos para a terceira pergunta. Por favor, vamos à tela. Como se divide os crimes militares? Afinal de contas, estamos querendo responder, neste nosso curso de Direito Militar, quando um crime configura crime militar. Quando um crime será crime militar. Não é verdade? Pois bem, já nas aulas de agora, eu falei para você que o critério utilizado para definir um crime com um crime militar é o critério em razão da lei. Então, eu falei para você que não existe contravenção penal militar, não existe aplicação da lei 9.099 e não tem crime militar tido como crime hediondo. Não é verdade? Faço agora essa distinção. Os crimes militares, atualmente, se dividem em dois grandes grupos. O Código Penal Militar, o Decreto-Lei 1001, de 69, dividiu os crimes militares em crimes militares em tempo de paz e crimes militares em tempo de guerra. Crimes militares em tempo de paz, toda a configuração de um crime militar para ser crime militar em tempo de paz estão previstos no artigo 9 do Código Penal Militar. O artigo 9 do Código Penal Militar prevê as hipóteses de caracterização do crime militar em tempo de paz. Então, para ser crime militar em tempo de paz, a primeira coisa que nós temos que verificar é se o fato se amolda a uma das hipóteses previstas no artigo 9 do Código Penal Militar. Para ser crime militar em tempo de guerra, temos que verificar se esse fato se amolda a uma das hipóteses de caracterização previstas no artigo 10. Logo, será crime militar em tempo de guerra se estiver amoldado em uma das hipóteses do artigo 10. Então, prestem atenção aqui. Eu tenho os crimes militares em tempo de paz, hipóteses de caracterização previstas no artigo 9 do Código Penal Militar. E tenho os crimes militares em tempo de guerra, hipóteses de caracterização previstas no artigo 10 do Código Penal Militar. Ok? Feito esta análise, você vai ver o seguinte, que eu faço até um parêntese aqui. Eu vou falar, durante o nosso curso e nas próximas aulas, nós vamos falar dos crimes militares em tempo de paz. Tempo de guerra está previsto no ordenamento, mas vou me ater aos crimes militares em tempo de paz. Porém, nos crimes militares em tempo de guerra, faço um parêntese acerca do período de guerra aqui no Brasil. Na Constituição Federal, fala o seguinte, que somente haverá a decretação do estado de guerra quando houver um ataque à repulsa, a uma ofensa estrangeira. O que eu estou querendo dizer para você? Primeiro haverá uma ofensiva estrangeira contra o Brasil para o Brasil contra-atacar. Lembrando que quem decreta o estado de guerra é o presidente da república, ouvido ou congresso nacional, ou referendado por esse. Se estiver de férias, se estiver de recesso, o presidente decreta e depois tem a aprovação posterior. Quando não estiver em recesso, a aprovação é anterior à decretação. Tá bom? Crimes militares em tempo de paz, crimes militares em tempo de guerra. Só que para falar do artigo 9, e aí vou já restringindo, percebam que agora nós estamos cada vez mais restringindo a nossa disciplina e a nossa matéria para responder a pergunta quando os crimes militares, quando os crimes serão crimes militares. Falava para você do artigo 9 do Código Penal Militar, que tem as hipóteses de caracterização dos crimes militares em tempo de paz. Lá nos crimes militares em tempo de paz, tem uma situação que já faço, já vou me reportar de agora. Fala a respeito de militares em atividades. A expressão militares em atividade refere-se àqueles militares que se encontram na ativa, ou seja, em pleno exercício. Esses militares ou podem estar de serviço ou são militares que se encontram de folga. Encontram de folga como assim, professor? Aquele militar que está de férias, aquele militar que está de licença, essas licenças são... A pessoa deixa de ser militar? Não, eles são militares da ativa, se encontram em atividade, porém, não estão de serviço, estão de folga. Então, vamos lá. Militares em atividade são aqueles militares ou que estão na ativa ou são militares que se encontram de folga. Militares em atividades é gênero, militares de serviço, espécie, militares de folga, espécie. Ok? Agora vamos para a outra expressão. Militares da inatividade. Militares da inatividade são aqueles militares que não estão mais em exercício. A grosso modo, são militares que já se aposentaram. Nós não falamos que os militares na inatividade são aqueles que se aposentaram. O militar não se aposenta. Não fala nunca, por favor, hein, que um militar se aposenta e que ele vai ficar com raiva de você. Ou os militares estão na reserva, passam para a reserva, ou os militares estão o quê? Reformados. Então, gênero, inatividade, espécie ou reserva ou reforma. Reserva, geralmente, são aqueles militares que já cumpriram o seu tempo de serviço, que geralmente são 30 anos de serviço. ou são militares que estão na reforma. Esses da reforma são aqueles militares que foram aposentados, entre as, por invalidez, ou aqueles militares que não podem ser mais convocados. Por exemplo, um militar que já tem 80 anos de serviço, foi para a reserva, por exemplo, com 60, depois de certo tempo vai para a reforma. Ou seja, não podem mais chamá-los. Afinal de contas, eles não são uma tropa reserva. Isso tudo para falar da expressão militares que se encontram na inatividade. E a terceira expressão que quero falar com você é a expressão do assemelhado. O que é assemelhado, professor? Afinal de contas, quando nós formos estudar as hipóteses de caracterização previstas no artigo 9, lá está estampido a figura do assemelhado. Pois bem, o assemelhado era aquele funcionário público civil regido pela disciplina militar. Novamente, era o funcionário público civil regido pela disciplina militar. Explico tudo agora para você. Pois bem, antes da lei 8.112 de 1990, você vai ver que existia a figura do assemelhado. Ele era um funcionário público civil regido pela disciplina militar. Como assim, professor? Ele não usava farda, mas entrava em forma. Prestava todos os sinais de respeito que os militares prestavam acerca de seus superiores. Mas aí, você vai ver comigo o seguinte. Faço também um parêntese para falar de outra situação cultura jurídica para você. Você vai perceber comigo que, antigamente, antigamente, no período na confecção, no período da confecção do projeto de lei de iniciativa do executivo da 8.112, os técnicos passaram por cada um dos ministérios. Afinal de contas, existiam estatutos diferenciados. E a ideia da 8.112, como todos sabem, e conforme encontra-se ainda na emenda, de se criar um regime jurídico único do servidor público federal. Pois bem, passaram, na época, em todos os ministérios. E nos ministérios militares, verificaram a figura do assemelhado. Assemelhado, civil, regido pela disciplina militar. E a intenção da lei era abarcar o maior número de servidores para que não houvesse exceção. Dessa forma, os técnicos falaram, esse funcionário é civil ou é militar? Não, ele é civil, mas regido pela disciplina militar. No final das contas, a 8.112 abarcou tudo isso, esses servidores passaram a ser servidores públicos civis, e aí, após a edição da lei 8.112 barra 90, nós não verificamos mais a figura do assemelhado. assim, é importante que você tenha a noção de que existe a expressão assemelhado em todo o Código Penal Militar, o Decreto-Lei 1001, mas essa figura não existe mais, ela encontra-se em extinção. Mas, professor, por que que ela ainda está no texto da lei? porque não houve a edição de uma lei falando da revogação da expressão assemelhada no âmbito do Decreto-Lei 1001, de 69. Beleza? Então, toda vez, quando nós, nas próximas aulas, falarmos sobre o artigo 9 e seus dispositivos, seus incisos, não vamos mais falar da figura do assemelhado. afinal de contas, ele se encontra em extinção. Recapitulando, então, a aula de hoje, eu falei para você que os crimes militares, de acordo com o Código Penal Militar, o Decreto-Lei 1001, de 69, de acordo com o Código Penal Militar, os crimes militares se dividiram em crimes militares em tempo de paz e crimes militares em tempo de guerra. Os crimes militares em tempo de guerra estão previstos, as hipóteses de caracterização estão previstos no artigo 10 do Código Penal Militar. E as hipóteses de caracterização para os crimes militares em tempo de paz estão previstos no artigo 9 do Código Penal Militar. No artigo 9, nós vamos verificar a expressão militares em atividade, aqueles militares que estão em exercício, ou é militar de serviço ou é militar de folga. Também tem aqueles militares que se encontram na inatividade, militares da reforma ou militares da reserva. E também tem o assemelhado, que é o funcionário público civil, que era um funcionário público civil regido pela disciplina militar, encontra-se em extinção. Faço também aqui uma recapitulação nos postos e graduações. Afinal de contas, existem alguns crimes na qual vai solicitar que esse militar seja oficial, que esse militar seja praça. Então, o que eu falei para você na primeira aula? Que as praças são os militares que realizam funções mais executivas, os oficiais realizam funções mais gerenciais. As praças, bombeiro e policial militar vai soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. Os oficiais, aí falei pra você que isso também vale pro exército, tá? Ó, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Falei pra você que general só no exército e os oficiais generais são oficiais generais, tem almirante, brigadeiro e general, né? Ah, e aí, por que que eu me reportei isso agora? Porque tem, você pode perguntar, professor, eu tenho um amigo meu ou meu vizinho ou meu primo, um familiar meu, ele é cadete ou ele é aspirante, o que é isso? Pois bem, cadete são os alunos oficiais, eles são praças, mas são tidos nos regulamentos como praças especiais, são praças especiais, eles são oficiais? Não, eles estão estudando e após formado e passado pelo estágio probatório, com estágio probatório entre aspas, que pra você ter uma noção, os aspirantes são aqueles formados que se encontram em estágio probatório, na marinha são chamados de guardas marinhas, tá bom? então os aspirantes e os cadetes são denominados praças especiais, se cometerem algum crime serão julgados pelo conselho permanente de justiça, afinal de contas são praças, mas existe também nas legislações militares falando que esses cadetes e esses aspirantes já começam a conviver no ciclo dos oficiais, tá bom? Outra coisa que é importante, dentre os oficiais existem três divisões, eu tenho os oficiais subalternos, os oficiais intermediários e os oficiais superiores, oficiais subalternos são os tenentes, na qual os aspirantes e os cadetes também frequentam esse ciclo, eu tenho um ciclo dos oficiais intermediários, que são os capitães e os oficiais superiores, que são majores, tenentes coronéis e coronéis e os oficiais generais, tá bom? Atentos a isso, porque na próxima aula já vamos falar efetivamente do artigo 9 e das hipóteses de caracterização, você não pode deixar de saber que o critério utilizado é o critério em razão da lei, não se tem crimes militares tidos como crimes hediondos, não se aplica a lei 9.099, todos os crimes militares estão no Código Penal Militar e não se tem atualmente contravenções penais militares, ou seja, contravenções penais catrens no âmbito do direito penal militar brasileiro. É importante perceber que toda essa situação que estamos estudando da configuração de um crime como crime militar, para que a gente possa aplicar a segunda aula. Percebam, nós estamos aqui neste curso passando para você e tentando responder a pergunta, quando um crime será crime militar? Vejam que a primeira aula eu me reportei sobre as instituições militares, onde geralmente esse crime militar é cometido na atualidade. Por isso que falei sobre as instituições militares e também o motivo da criação desse direito penal específico. Percebam também que no direito penal militar existem vários crimes, ou seja, a maioria dos crimes que estão no Código Penal Comum também estão no Código Penal Militar e existem também alguns crimes que são específicos, que existem em face de uma cultura que se tem no quartel. Tá bom, gente? Isso eu falei das instituições militares. No nosso segundo encontro, na nossa segunda aula, eu falava a respeito da justiça militar. Afinal de contas, quando configurado o crime militar, ele será julgado pela justiça militar. Por isso que falava a respeito da justiça militar da União, que julga os crimes militares cometidos por militares das Forças Armadas ou por civis contra as instituições militares federais e também falei da justiça militar especial, que não julga civil e só julga policial militar e crime militar. Diante disso, diante da segunda aula, começamos a fazer a caracterização e explicar algumas peculiaridades dos crimes militares. para que na quarta aula eu já possa começar a falar sobre os crimes militares e especificamente no artigo 9 das hipóteses de caracterização, tanto no inciso 1 como no inciso 2. E na quinta aula eu posso estabelecer contigo e esclarecer as dúvidas que muitas pessoas têm acerca do inciso 3 do artigo 9 do Código Penal Militar. Lembrando que acima de tudo é importante falar também do ramo do direito penal militar. Esse direito penal militar as fontes são a Constituição Federal, o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar aplicando subsidiariamente quando a lei penal com as trens formis o que? A legislação do direito e o penal comum. Diante de tudo isso que eu falei, vamos reportar já para nossa quarta aula na qual vamos esclarecer tim-tim por tim-tim detalhe por detalhe o artigo 9 em que muitas pessoas quando começam a estudar o direito penal militar ficam com muitas dúvidas e vamos tentar ser o mais didático possível acerca do artigo 9. Afinal de contas, queremos que todos nesses encontros nesses nossos encontros aqui na TV Justiça possam ter a noção do que seja e como se caracteriza um crime como crime militar diferenciando ele do crime comum afinal justiça militar julga crime militar e a justiça comum julga crime comum. Vamos adiante um grande abraço seguimos à frente. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br Inscreva-se